Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Como vocês já sabem, nosso programa é dividido em três blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia. E hoje, vamos tratar sobre a organização da administração pública. Por meio deste programa, você vai saber quem é responsável por te fornecer os serviços públicos. Quem é obrigado a lhe fornecer a água, a fazer a coleta de esgoto, a te levar energia elétrica. Tudo isso no programa de hoje. No segundo bloco do programa, nós temos o quadro Pergunte ao Professor. Neste quadro, vamos responder as principais dúvidas do público sobre o tema do dia. E no último bloco, para fechar com chave de ouro o programa, nós vamos aplicar tudo o que vimos nos dois primeiros blocos nas provas de concursos da OAB. Vamos responder duas perguntas relacionadas sobre o tema do dia. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre direito administrativo, saber um pouco melhor sobre organização da administração pública, Fique conosco no primeiro bloco do nosso programa. Já voltamos com o primeiro bloco do nosso programa. Nós vamos tratar do tema do dia. Vamos falar no programa de hoje sobre a organização da administração pública. É através desse tema que você consegue saber exatamente quais são as obrigações que o Estado tem para com você, cidadão. É através desse tema que você vai saber qual o grau de atribuições dos órgãos públicos. Saber também que o Estado não precisa prestar as suas obrigações somente pelas suas pessoas, pelos seus órgãos públicos. Vamos saber que há uma divisão entre a administração direta ou a administração central, os órgãos públicos, e a administração indireta, pessoas criadas pelo Estado para cumprir com as suas obrigações. Temos que saber, em primeiro lugar, quais são as obrigações do Estado. Juridicamente, e com foco no direito administrativo, nós sabemos que uma das prerrogativas, ou melhor dizendo, uma das funções do Estado é prestar serviços públicos à coletividade. Uma das funções do Estado é conceder aos cidadãos condições para eles sobreviver em sociedade de forma harmônica e tranquila. Isso daí significa o que nós chamamos de interesse público. O Estado é obrigado a fornecer condições boas para que o cidadão viva tranquilamente em sociedade. Isso é uma das funções do Estado, segundo a nossa Constituição Federal. Para ser até mais exato, segundo o artigo 3º da nossa Constituição Federal, que traz lá as principais funções do Estado. Então, lá no artigo 3º da Constituição Federal, se você for fazer uma pesquisazinha na internet, você vai ver as principais funções, os principais objetivos do Estado brasileiro. Bom, mas, professor, quem é responsável, exatamente, quem é responsável para cumprir com essas funções do Estado? Fornecer ao cidadão condições de bem-estar, de qualidade, oferecer ao cidadão comodidades, utilidades, serviços públicos, para que ele possa conviver de forma harmônica em sociedade. Quem está obrigado a fazer isso, professor? Quem está obrigado são as pessoas do Estado. São as pessoas jurídicas do Estado, pertencentes ao Estado. E quem são elas? Nós sabemos que o nosso Estado federado, ele é dividido em entes federados. Entes que fazem parte da federação. São eles, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Repetindo, o Estado cumpre as suas obrigações de fornecer comodidades, de ofertar utilidades, de prestar serviços públicos, para que o cidadão possa ter uma vida tranquila em sociedade, através das pessoas do Estado, que se dividem em diferentes entes federados. Um se chama União Federal, outros se classificam como Estados-membros, outro é o Distrito Federal e, por último, os Municípios. Estas são as pessoas responsáveis por cumprir com essas obrigações. É óbvio que essas pessoas não possuem atribuições apenas de prestar os serviços públicos e oferecer comodidades e utilidades para os cidadãos. É óbvio que essas pessoas não possuem somente deveres. Possuem também poderes. Poderes até mesmo para viabilizar os deveres. Por exemplo, para conviver bem em sociedade, o cidadão deve ser limitado e restringido pelo Estado. Então, o Estado vai lá, ah, cidadão, você quer dirigir? Perfeito, eu deixo você dirigir. Mas você tem que tirar a carteira de motorista, você tem que respeitar as leis do trânsito, se você desrespeitar e exceder a velocidade, eu vou lhe multar, você precisa usar cinto de segurança, você não pode falar ao celular quando estiver dirigindo. Então, o Estado tem poderes para limitar o cidadão. E a mesma coisa, não só, obviamente, não se restringe ao trânsito, mas quando ele for construir uma casa, Ah, precisa aprovar na prefeitura, pegar licença, quando ele for abrir um estabelecimento comercial, precisa pegar o alvará. A mesma coisa se aplica à cobrança de impostos. Ele vai lá, vai cobrar os impostos justamente para se estruturar e poder fiscalizar e conceder serviços públicos à coletividade. Ótimo. Professor, então, estes entes federados, em primeiro lugar, são responsáveis pelo quê? Pelo cumprimento dos deveres. Oferecer comodidade, utilidade e serviços públicos à coletividade. Essa é a primeira função. É óbvio que eles têm também poderes. Agora, professor, quem especificamente vai fazer o quê dentro dessas pessoas? Gente, é óbvio que para o Estado se organizar, para o Estado conseguir desenvolver o seu papel com qualidade, é óbvio que ele precisa se organizar de uma maneira adequada. É óbvio que para o Estado conseguir prestar serviço público, para o Estado conseguir cuidar das coisas públicas, para o Estado até poder fiscalizar, cobrar o cidadão, ele precisa se organizar. Por isso, ele cria órgãos públicos. Por isso, o Estado cria órgãos públicos e subdivide as atribuições dentro da sua pessoa estatal. Por exemplo, a União precisa cuidar de uma série de coisas. Vamos pegar um exemplo aqui. Precisa cuidar das contas públicas. Precisa cuidar do controle da administração pública. Precisa cuidar das minas e energia. Precisa cuidar do turismo. Precisa cuidar do esporte. Precisa cuidar da educação, da saúde e assim por diante. Então, o que o Estado faz? Ele se divide em blocos. Em blocos de concentração de atribuições. Para esses blocos, nós chamamos de órgãos públicos. O Estado, então, para cuidar dessas atribuições, se divide em diferentes blocos. Em diferentes blocos, que nós chamamos de órgãos públicos. É assim que o Estado cria, portanto, o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde. O Ministério de Minas e Energia. O Ministério do Turismo. O Ministério da Pesca. O Ministério do Esporte. E assim por diante. Ou seja, ele pega os feixes de atribuição. Feixes de atribuição significa deveres. Prestar os serviços públicos. Oferecer as comodidades e utilidades para o cidadão. E os deveres. Cobrar, fiscalizar, limitar, restringir os direitos individuais. Para que as pessoas possam viver em harmonia. Pegue esses blocos de atribuições. E destinam a determinados órgãos. Estes serão responsáveis por este bloco de atribuições. Estes são os órgãos públicos. Mas os órgãos públicos, eles não são independentes. Muito pelo contrário. Eles são uma mera divisão da pessoa federativa. Por exemplo, na União, há divisões em ministérios, secretarias, repartições. Existe isso. Só que estas divisões não são independentes. São apenas separações de atribuições para melhor execução delas. Mas quando um órgão público fala, quando o Ministério da Saúde fala, quem está falando, na verdade, é a pessoa estatal. Quem está falando, na verdade, é a União Federal. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte, que órgão público, por ser uma mera divisão, uma mera repartição, para melhor executar as suas atribuições, por ser isso, ele não goza de personalidade jurídica. Órgão público não goza de personalidade jurídica. Quando o órgão age, na verdade, quem está agindo é a União Federal. Quando o órgão da União Federal age, quem está agindo, na verdade, é a União Federal. Quando um órgão do Estado-membro age, quem está agindo, na verdade, não é o órgão. É o Estado-membro. É o Estado de São Paulo. É o Estado de Goiás. Quando um órgão do Distrito Federal age, quem está agindo não é o órgão. Quem é, na verdade, é o próprio Distrito Federal. Quando um órgão municipal age, quem está agindo não é o órgão, é o próprio município. Ok? Não tem personalidade jurídica, significa que ele não assume a responsabilidade pelos atos. Quem assume a responsabilidade pelo ato do órgão? Quem? A pessoa jurídica do Estado. Ou seja, ou é a União, ou é o Estado-membro, ou é o Distrito Federal, ou são os municípios. Eles são as pessoas que gozam de personalidade jurídica. São pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque têm funções próprias do Estado. São pessoas jurídicas de direito público. Por quê, professor? Porque possuem funções próprias do Estado. Então, ela se divide para melhor executar suas atribuições. Mas, quando o órgão, que é a divisão, realiza, quem responde por isso é o próprio ente federado. Porque o órgão não tem personalidade jurídica. Ótimo. Gente, isso é essencial, essencial para responder provas da OAB e concursos públicos. Então, grava bem isso. Agora, é óbvio que as atribuições, em alguns casos, elas não podem ser realizadas diretamente pelo Estado. Em alguns casos, estas atribuições complexas não podem ser realizadas diretamente pelo Estado. Às vezes, o Estado verifica a necessidade que um terceiro realize uma dada atribuição, uma atribuição específica. Às vezes, o Estado vislumbra a necessidade que não ele, dentro daquela estrutura gigante, realize determinada atribuição. Que necessite, sim, a atuação de uma pessoa apartada, uma pessoa autônoma, uma especialista para realizar esta atribuição. Vou pegar aqui o exemplo das faculdades. Acho que faculdade é um tema interessante. Quem é obrigado a prestar os serviços de educação? Geralmente, quem é obrigado a prestar os serviços de educação é o próprio Estado. O Estado tem essa obrigação. Mas tem temas específicos que precisam de um controle, de uma administração descentralizada. Que precisam de um especialista para cuidar. Por exemplo, as universidades, as faculdades. Vamos pegar, por exemplo, só um exemplo, a faculdade do Estado de São Paulo, a USP. Ok? A Universidade de São Paulo, a USP. A USP, ela é um ente do Estado. Mas ela não é o próprio Estado de São Paulo prestando serviço público. Não. Ela é uma autarquia. O Estado olhou e falou, nossa, para prestar esse serviço com qualidade, para fazer uma universidade com qualidade, eu vou criar uma pessoa específica para cuidar deste assunto. Foi lá e criou a autarquia chamada USP, Universidade de São Paulo. Ô USP, preste este serviço. Aí, quando a USP age, não age como órgão público, porque ela não faz parte da estrutura do Estado. Ela é uma pessoa jurídica apartada. Ela é uma pessoa jurídica que goza de personalidade jurídica. Ou seja, a USP, a autarquia, responde pelos seus atos. Diferente do órgão público. O órgão público não responde. Ele não tem personalidade jurídica. A USP tem. Então, o Estado cria um especialista. USP, cuide deste serviço. E a USP responde pela qualidade e pelas coisas que ela realiza e pelos danos que ela comete na prestação do seu serviço público. Portanto, quando o Estado cria um especialista, cria uma entidade, esta entidade goza de personalidade jurídica e responde pelos seus atos. A mesma coisa, portanto, se aplica ao INSS. Previdência, Assistência e Seguridade Social. O Estado olha e fala, nossa, a previdência social é algo muito complexo. É algo muito difícil. Se eu colocar aqui na administração central, como a administração central é muito grande, eu não vou conseguir tratar direito deste assunto. É melhor eu colocar para um especialista. E aí o Estado cria, por exemplo, a autarquia. Neste caso de Previdência, Assistência e Seguridade Social, quem que o Estado criou? O INSS. INSS, olha, eu não vou conseguir fazer bem esse serviço aqui dentro de casa, na administração central, na administração direta. Então, eu vou passar esse serviço para você, que está na administração indireta, que é um especialista, que é uma administração descentralizada. E aí ele passa a atribuição. A mesma coisa acontece com a atividade econômica. Vamos pegar o exemplo do petróleo. Veja o petróleo. Explorar o petróleo brasileiro. Quem que tem que fazer isso? Segundo a nossa Constituição Federal, quem tem que fazer isso é a União Federal. É o Estado. Só que a União Federal fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei cuidar de atividade econômica. Eu sei prestar serviço público. Eu não consigo me meter em atividade econômica. Opa, vamos criar então especialista para cuidar de atividade econômica. Ô, Sociedade Economia Mista. Vai lá a União, cria o especialista e passa a atribuição para esse especialista. Amigo, cuida aqui para mim. Vai lá, explora o petróleo. Tira o petróleo. Né? Trabalha esse petróleo. Transforma esse petróleo e vende combustível. Vende roupa. E vende outros itens realizados em virtude do petróleo. E assim por diante. Então, a administração cria seus especialistas. Criou, por exemplo, a Sociedade Economia Mista, a Petrobras, para explorar o petróleo. A Petrobras, ela responde pelos seus atos? Responde porque a Petrobras não é órgão público. É uma pessoa jurídica. Ela tem responsabilidade sobre seus atos, sobre seus danos, sobre suas atitudes. Ela responde por aquilo que ela faz. Significa que ela tem personalidade jurídica. Ela assume direitos e obrigações. Ótimo. Vamos fazer agora a divisão, então? Quando eu falo, então, de serviço público propriamente dito, de atividade estatal, de quem eu estou falando, quem deve cumprir, em primeiro lugar, com os deveres e poderes do Estado, são os entes federados. Entes federados que se reúnem todos num conceito chamado administração direta. Aqui nós temos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Porém, algumas atividades o Estado fala, nossa, preciso de um especialista. Aí, ele joga para quem? Ele joga, em primeiro lugar, para a chamada administração indireta. Quem está aqui dentro da administração indireta para prestar esses serviços ou atividades econômicas específicas, que precisam de um especialista para cuidar? Quem está aqui dentro? A autarquia, a fundação pública, o governamental, a empresa pública, a sociedade de economia mista e as agências, sejam elas reguladoras, sejam elas executivas. Cinco, aqui dentro da chamada administração indireta. Professor, tem mais algum caso que o Estado pode procurar um especialista, mas que não seja uma entidade da administração indireta? Tem algum caso? Tem. Presta atenção. As vezes, o Estado fala assim, essa atividade eu não quero controlar. Essa é uma atividade típica da pessoa privada controlar. Não uma pessoa que pertence ao Estado. E sim, o particular propriamente dito. Por exemplo, as concessões de rodovia. Por exemplo, as concessões hidrelétricas para energia. Por exemplo, os novos estádios, agora que vai vir, nós vamos passar por eventos importantes, Copa do Mundo. Peraí, isso aqui não tem que ficar na mão do público, tem que ficar na mão do privado. Quando tem que ficar na mão do privado, o que o Estado faz? Ele usa a concessão. Então, ele pega uma atribuição que é dele, que é dele, e passa para a iniciativa privada. Através do quê? Através de concessão ou de permissão de serviço público. Um grande exemplo disso, nós vamos assistir, logo em breve, já estamos assistindo, é a concessão dos aeroportos. Um grande marco para isso, a concessão dos aeroportos. O aeroporto sempre foi administrado pelo poder público, agora ele já está colocando para a iniciativa privada. Olhe as mudanças, olhe o Estado identificando o parceiro ideal, olhe o Estado identificando a pessoa ideal para a prestação dos serviços públicos, para o cumprimento de suas obrigações. Bom, gente, acho que encerramos aqui o primeiro bloco do nosso programa, o tema do dia. Mas fique conosco, porque no segundo bloco nós vamos ter o quadro Pergunte ao Professor. Já voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Agora com o quadro Pergunte ao Professor. Lembre-se que neste quadro você também pode participar do programa. Basta enviar um e-mail para a gente. Nós vamos trabalhar esses e-mails e selecionar as perguntas feitas pelo público. Vamos colocar a sua dúvida aqui no programa. Utilize o nosso e-mail provafinal arroba aesapar.com Manda um e-mail para a gente. Não vamos perder mais tempo. Vamos direto para o quadro Pergunte ao Professor. Pode soltar para mim a primeira questão, por favor? Professor, eu queria saber qual é o regime jurídico das autarquias? Excelente pergunta. Qual o regime jurídico das autarquias? Gente, esta é uma pergunta que vira e mexe, cai nos concursos da OAB. Vira e mexe. É rotineiro isso. Só que é óbvio que não cai desta forma. Não cai conceitualmente. Até mesmo por este motivo. Que eu não vou abordá-la conceitualmente. O que é regime jurídico? Vamos esclarecer logo de cara o que é o regime jurídico? Regime jurídico, gente, nada mais é do que o conjunto de normas que se aplicam a determinada conduta jurídica. Conduta que é realizada no mundo fenomênico e que interessa para o mundo jurídico. Em outras palavras, quais são as regrinhas jurídicas que estão na lei que se aplicam às autarquias? Esta é a pergunta que me foi formulada. E como é que a gente responde esse tipo de pergunta? Nós respondemos com casos práticos. Ok? Nós respondemos indo direto ao caso concreto. É assim que se responde bem esse tipo de pergunta, principalmente com o fim de acertar as questões da prova da OAB ou de qualquer outro concurso público. Detalhe importante, quem é a autarquia? A autarquia é uma pessoa jurídica especializada para cuidar de algum assunto específico que o Estado, como ente inchado, complexo e com uma estrutura muito grande, não poderia administrar com tanta atenção. Por exemplo, a União, eu vou repetir o exemplo que eu já dei. A União tem que cuidar de Previdência, Assistência e Seguridade Social. Mas ela consegue cuidar bem disso? Não, porque ela é muito grande. O que ela faz? Ela direciona, ela pega a atribuição e joga para um especialista. Para quem? Para a autarquia. Ou seja, a autarquia faz exatamente a mesma coisa que faz o Estado, cuida dos deveres para ter uma vida melhor, para conceder à sociedade um serviço público de melhor qualidade, de um serviço público que permita um bom convívio entre as pessoas de maneira harmônica, em sociedade. Ela faz isso, mas ela faz isso concentrada. Ela fica olhando, ela vai no detalhe. Então, o Estado, para prestar esse serviço público, pode jogar, delegar essa atribuição à especialista. A autarquia, portanto, faz exatamente a mesma coisa que o Estado, só com uma diferença. Ela é especializada naquilo. Ela vai se dedicar exclusivamente a uma determinada finalidade, enquanto o Estado não, tem que cuidar de tudo. Ótimo. Se a autarquia faz exatamente a mesma coisa que o Estado, qual é o regime jurídico que se aplica à autarquia? Gente, se ela é uma extensão do Estado, como se fosse uma filhinha do Estado, as regras que se aplicam à autarquia são exatamente as mesmas que se aplicam ao Estado. Professor, como assim? Eu não estou entendendo nada. Você aplica a mesma regra jurídica para a autarquia que você aplica para o Estado? É exatamente isso. Quando a autarquia vai comprar, ela precisa licitar? Para! O Estado precisa licitar? Resposta, precisa. O Estado para fazer compras, para fazer alienações, para fazer locações, para contratar serviços, o que ele precisa fazer? Licitação pública. Pronto. A autarquia não é uma extensão? A regra, licitação pública, se aplica à autarquia? Resposta, sim, se aplica. A autarquia tem que licitar. Professor, a autarquia precisa de servidores públicos. Ela tem que fazer concurso público para? O Estado tem que fazer? A União Federal tem que fazer concurso público? O Estado-membro tem que fazer concurso público? O município tem que fazer concurso público? O Distrito Federal tem que fazer concurso público? Sim! Então, a mesma regra se aplica à autarquia. A autarquia, quando for chamar um servidor público, o que ela tem que fazer antes? Concurso público. Professor, eu posso usucapir um bem público do Estado? Resposta, não. Por quê? Porque os bens públicos são protegidos, eles são inalienáveis, eles são empenhoráveis, eles são imprescritíveis, eles não podem ser objeto de usucapião. Professor, eu aplico essa regra para o Estado, aplica, e para a autarquia também. O bem público da autarquia é protegido. Ele não pode sofrer usucapião, ele não pode ser penhorado, ele não pode ser alienado. A mesma regra que eu aplico ao Estado, eu aplico à autarquia. Agora, você tem que tomar cuidado com o detalhe. É óbvio que há regras que não se aplicam a determinadas atividades da autarquia. Por exemplo, a autarquia INSS. INSS. A autarquia tem poder para desapropriar bens? Resposta, não, não tem, ela não pode, o INSS não pode desapropriar bens, ela não tem os mesmos poderes que o Estado, a não ser que a atividade exija. A não ser que a atividade exija. Então, o INSS pode desapropriar? Não, é lógico que não pode. Por quê? Porque não está dentro da finalidade dele, ele tem que prestar serviços de assistência social, de seguridade social, de previdência social. E o DENIT, professor? E o DENIT, que cuida das estradas? Para fazer estrada, gente, precisa desapropriar? Resposta, precisa. Então, o DENIT pode desapropriar. Cuidado, que há uma limitação nos poderes. Os deveres são os mesmos. E os poderes? Os poderes são limitados ao âmbito de atuação da autarquia. Só toma esse cuidado. Pode fazer tudo o que o Estado faz com esta limitação. Não pode desviar das finalidades da autarquia. Ela foi criada com uma determinada finalidade, então ela não pode desviar dessas finalidades. Perfeito, gente. Resposta dada. Vamos para a próxima pergunta. Pode soltar. Professor, qual a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? Excelente pergunta. Diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Por que essa pergunta é muito interessante? Vou falar por quê. Por conta das perguntas, dos concursos e do exame da OAP. Essa pergunta cai sempre. E o detalhe importante é que, às vezes, os candidatos acabam errando numa pergunta simples como essa. Por que os candidatos erram esse tipo de pergunta? Por que muita gente pensa que a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista é a atividade de fim? E é aí que eles se enganam. Não tem diferença entre empresa pública e a sociedade de economia mista com relação à atividade de fim. Não tem nenhuma diferença. Eu posso dar um grande exemplo para vocês. Nós temos o Banco do Brasil e nós temos o Banco do Brasil e nós temos a Caixa Econômica Federal. Uma delas é uma sociedade de economia mista e a outra é uma empresa pública. Professor, qual é a diferença entre a finalidade das atividades destas estatais? Qual é a diferença? Nenhuma. As duas exploram a atividade econômica e as duas estão na atividade relacionada aos bancos. Portanto, a diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista não é com relação à atividade desenvolvida por elas. Eu acho que isso vale a pena você registrar, porque muita gente não sabe. E acaba se equivocando na hora de fazer um concurso público, na hora de fazer o seu exame da OAB. Então, toma cuidado. Se eu fosse você, eu faria essa anotação. A diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista não está na atividade que ela desenvolve. Ambas desenvolvem atividade econômica. Não importa qual o ramo. O óbvio tem que ser uma atividade econômica de interesse coletivo para cumprir os fins do artigo 173 da Constituição Federal. Mas não é isso que mostra a diferença, ou seja, não é a atividade fim que mostra a diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, professor, aonde está esta diferença? A diferença é jurídica. A diferença, ela está na lei, na norma, nos regramentos. A empresa pública é uma empresa de capital homogêneo, ou seja, capital integralmente público. Ou seja, a composição da empresa, a criação da empresa, a sua composição de capital é que vai mostrar ser ela uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. A composição de seu capital. A empresa pública possui capital homogêneo, significa 100% público. Diferença para a sociedade de economia mista, está até no nome. Sociedade de economia mista. Ou seja, nesta estatal, o capital é misturado, é público. E privado, parte público, parte privado. Esta é a diferença mais importante. Agora, tem uma outra peculiaridade que também cai no exame de OAB, que também cai no concurso público? Tem. Qual que é, professor? A peculiaridade é a seguinte. A empresa pública, ela tem forma societária livre. Ela pode ser uma empresa limitada, ela pode ser uma SA e assim por diante. Já a sociedade de economia mista não tem essa liberdade. Ela é travadinha, em outras palavras. Ela só pode ser uma SA. Então, professor, onde está a diferença? Uma é de capital homogêneo, 100% público. E a outra é mista, é público e privado ao mesmo tempo. Respondida a questão, vamos para a próxima. Pode soltar. Professor, eu gostaria de saber qual o regime jurídico das empresas estatais. Perfeito. O regime jurídico das empresas estatais. Essa é uma das perguntas mais interessantes e mais difíceis. Mais difíceis. Essa pergunta é complicadíssima de responder. Por quê, professor? Porque a empresa estatal, eu não vou fazer mistura, Eba, entre empresa pública ou sociedade de economia mista. Não vou fazer essa separação. Coloco as duas no mesmo bloco. Porque as regras de direito se aplicam a ambas da mesma forma. Ok? Então, não vou fazer diferença entre uma e outra. Não vou misturar as coisas, as estações. Ok? Vamos tratar as duas num conceito só. Empresa estatal. Quais as regras jurídicas se aplicam às empresas estatais? Por que é difícil responder essa pergunta? Por um simples motivo. A empresa estatal pertence ao Estado, mas ela não é o Estado. Ela pertence ao Estado, mas não realiza a atividade típica do Estado. Qual é a atividade típica do Estado? Eu falei para vocês. Os deveres de trazer comodidade e utilidade e prestar serviço público aos cidadãos. Esta é a atividade estatal típica. De quem pertence a atividade econômica? Quem que quer ganhar dinheiro? Quem que quer empresas? É o particular. É a pessoa privada. Empresa estatal significa Estado com o pé na atividade econômica. Estado com o pé no que o privado faz. O público fazendo o que o privado deve realizar, segundo a nossa Constituição Federal, segundo a nossa ordem econômica. Ótimo. Então, por isso que é difícil falar quais são as regras. Porque tem público e privado misturado. Professor, quais são as regras que se aplicam às empresas estatais? Regra geral. Regra geral. Regra geral, elas devem respeitar o Código Civil, ou seja, a lei privada. Estado paga imposto? Não paga. Ele é imune aos impostos. Empresa estatal paga imposto? Paga imposto. Paga imposto. Professor, o regime jurídico dos servidores é um regime estatutário, protegido por lei? Sim, é um regime estatutário, protegido por lei. E qual é o regime dos empregados das empresas estatais? Não é o estatutário. É o regime contratual. É o CLT, que nem a atividade econômica. Que nem o particular. Que nem a empresa privada. Veja, qual lei que você tem que aplicar? Você tem que aplicar as leis que se aplicam à atividade econômica. A mesma lei que se aplica à sua empresa. Esta é a lei que se aplica à empresa estatal. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista. Mas, professor, o Estado está lá dentro? O Estado está lá dentro. Então, você tem que tomar alguns cuidados. As empresas estatais, elas precisam respeitar, em primeiro lugar, licitação. Você, da empresa privada, licita? Não licita. Mas e a estatal? A estatal licita. Então, essa regra, ela tem que cumprir do público. Além dessa regra, tem mais alguma, professor? Tem. As empresas estatais precisam fazer contratos públicos. Contratos públicos. O que significa isso, professor? Contratos públicos. Significa que as regras de justiça e equilíbrio econômico financeiro do contrato devem ser seguidas. Além disso, tem mais alguma regra de direito público? Tem. Detalhe importante. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Tem mais um detalhe importante. Elas são controladas pelo Estado. As empresas estatais passam por controle dos tribunais de contas. A sua empresa não passa. Mas as empresas estatais passam. Estas são as principais regras de direito público que se aplicam às empresas estatais. É óbvio que tem mais algumas peculiaridades. Mas não dá para a gente abordar aqui no programa. Mas esses são os principais pontos. Eu acho que essa pergunta foi uma das mais difíceis, mas a gente acabou de responder. E foi bem respondida. Pode soltar a próxima. Professor, qual é a diferença entre as autarquias e as agências reguladoras? Autarquias e agências reguladoras. Essa é uma pergunta interessante. Gente, por que é uma pergunta interessante? Porque as agências reguladoras nada mais são do que autarquias. Como assim, professor? A agência reguladora é uma autarquia? É uma autarquia. Só que as regras que se aplicam a ela são um pouquinho diferentes. Qual é a diferença, professor? A autarquia, lembra que eu falei? Ela assume suas obrigações. Ela é independente. Lembra que eu falei isso? Continuo falando. A autarquia é independente. Mas a autarquia, ela passa por uma fiscalização do Ministério do Ente Central relacionado à atividade da autarquia. Por exemplo, o Ministério da Previdência e Assistência Social fiscaliza o INSS. O Ministério da Previdência e Assistência Social fiscaliza o INSS. Fiscaliza. Se o INSS não estiver cumprindo bem com as suas atividades, o que o Ministério pode fazer? Pode pedir para o presidente, para a presidente, retirar, por exemplo, o dirigente da autarquia. Isso é uma autarquia. Então, se a autarquia não está desenvolvendo bem sua atribuição, pode o presidente retirar o dirigente, exonerar o dirigente e substituir o dirigente. O que isso significa? Significa que ela é independente, mas ela não é tão independente assim. A agência reguladora, ela goza de maior independência. Portanto, a agência reguladora é uma autarquia? É. Só que ela goza de maior independência. Por quê? Porque o dirigente da agência reguladora possui cargo de mandato fixo. Portanto, ele vai ter aquele tempo para exercer a atividade sem sofrer a influência do poder executivo da administração central. Ele tem, portanto, maior independência. Essa é a diferença entre autarquia e agência reguladora. Para finalizar, pode soltar a última pergunta. Professor, qual a diferença entre fundações e autarquias? Excelente pergunta. Também. Por quê? Porque é uma grande discussão doutrinária em cima disso. A doutrina do direito administrativo derramou rios de tinda para falar essa diferença. E eu vou fazer um resumo bem grande. A autarquia, gente, é uma pessoa jurídica de direito público. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E a fundação, professor? A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado. Basicamente, esta é a diferença. Tem mais alguns detalhes? Tem. A autarquia é criada por lei. A fundação é autorizada por lei. Professor, mas o que interessa? Quais são as regras que as fundações devem respeitar? São as mesmas regras que respeitam a autarquia. Fundação tem que fazer licitação? Resposta, tem que fazer licitação. Fundação pode ter servidores públicos estatutários? Resposta, sim, pode ter servidores públicos estatutários. Fundação tem contratos administrativos? Sim, fundação tem contratos administrativos. Fundação precisa fazer concurso público? Sim, ou seja, as regras são as mesmas. Quais as diferenças? Meramente formais, tá bom? Mas tem mais um detalhe que é importante. Nas provas, o que vai sair é o seguinte, que a fundação, ela não precisa ter prerrogativas públicas. Ela presta serviços que não exigem prerrogativas públicas, ou seja, poderes de autoridade. Então, para as provas, as diferenças são. Fundação, autarquia, pessoa jurídica de direito público. Fundação, pessoa jurídica de direito privado. Autarquia, autarquia, criada por lei. Fundação, autorizada por lei. Último ponto. Autarquias precisam ter prerrogativas com força de autoridade. Fundação, não precisam ter prerrogativas com força de autoridade. Estas são as diferenças e encerramos aqui o segundo bloco do nosso programa. Mas vamos aplicar na prática tudo o que vimos. Fique conosco no próximo bloco com o quadro, o X da questão. Já retornamos agora com o terceiro bloco do nosso programa. Vamos ter agora o quadro, o X da questão. Esse quadro, como você já sabe, nada mais é do que a aplicação prática de tudo o que vimos nos dois primeiros blocos. Vamos pegar duas questões que já caíram nos exames da OAB. Obviamente, OAB recente, tá? OAB, então, daquelas bem complexas, para ver como é que ela pede, como é que ela pergunta, como é que ela exige sobre esse tema do dia tão importante. Então, vamos lá. Sem perder mais tempo, eu vou direto à primeira pergunta. Essa pergunta é da OAB 2010, da última pergunta. Diz assim, É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando um ente político A. Cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura, para organizar a gestão administrativa. B. Cria, por lei específica, uma nova pessoa jurídica de direito público para auxiliar a administração pública direta. C. Autoriza a criação, por lei e por prazo indeterminado, de uma nova pessoa jurídica de direito privado para auxiliar a administração pública. Contrata, mediante concessão de serviço público, por prazo determinado, uma pessoa jurídica de direito público ou privado para desempenhar uma atividade típica da administração pública. Bom, gente, é até gostoso ler uma pergunta dessa. Principalmente depois de abordar todos esses tópicos, né, nos dois primeiros blocos do programa. Nós abordamos exatamente o conteúdo dessa pergunta. Veja que, nas alternativas, eu não vou seguir a ordem não, tá? Mas a alternativa B, ele vai falar da criação, por lei, de uma pessoa jurídica, de uma pessoa especializada para ajudar nas atividades públicas. De quem que ele está falando aqui? De órgão público? Claro que não. Ele está falando da administração indireta. Ele está falando de descentralizar, tirar do centro e jogar para uma extremidade. Ele não está falando, portanto, né, de órgão público, que aí órgão público, sim, está dentro da desconcentração, porque está concentrado, ele vai espalhando, subdividindo. Isso é o que? Desconcentração, ou seja, divide em órgãos, desconcentra através de órgãos públicos. Na B, então, ele está falando de autarquia, ele está falando de fundação, porque é atividade típica administrativa. Na C, ele está falando de atividade econômica. Logo, ele está falando de quê? De empresa pública e sociedade de economia mista. E na D, ele está falando da concessão. Lembra a rodovia que eu dei de exemplo? Sai do centro, descentraliza para onde? Para a rodovia. Decentraliza para quê? Para atividade privada, descentraliza para concessão de água e assim por diante. Então, o X da questão só pode ser um que exclui já de pronto todas as outras. É a alternativa A. Vamos ler de novo a alternativa A? Olha lá, é correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando o ente político A cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura, para organizar a gestão administrativa. É exatamente isso, a desconcentração é a criação de órgão público, é as atividades sendo espalhadas dentro da administração. Matamos a primeira, pode soltar já a segunda logo de carta. Vamos lá. A estruturação da administração traz a presença necessária de centros de competências, denominados órgãos públicos ou simplesmente órgãos. Quanto a estes, é correto afirmar que A. Possuem personalidade jurídica própria, respondendo diretamente por seus atos. B. B. Suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que pertencem. C. Não possuem cargos, apenas funções. E estas são criadas por atos normativos do ocupante do respectivo órgão. E D. De dado, não possuem cargos nem funções. Gente, é óbvio que todo órgão público precisa ter agentes públicos. Se precisa ter agentes públicos, então precisa ter cargo, porque a gente ocupa cargo. E cada cargo tem suas atribuições, ou seja, o agente tem uma função a exercer. Então, é óbvio que todo órgão público precisa ter cargos e precisa ter funções. Aí a gente já consegue excluir algumas alternativas. Por exemplo, alternativa D. Não possuem cargos nem funções. Ah, isso aqui já excluiu. Já excluiu. C. Não possuem cargos. Já excluiu. Já excluímos duas. Porque é óbvio que todo órgão público precisa ter agentes. Para ter agente, tem que ter cargo. E se tem cargo, se tem um cargo para um agente exercer, ele tem uma função a cumprir. Pronto, já excluímos as duas. Ficou só a A e a B. Lembra que eu falei para vocês sobre a diferença de órgão e de entidades da administração indireta? Qual foi a diferença que eu apontei? Eu disse o seguinte. Órgão não responde pelos seus atos. Significa o quê? Que eles não têm personalidade jurídica. Enquanto as entidades da administração indireta, essa sim, possuem responsabilidade sobre os seus atos. Têm personalidade jurídica. Voltando aqui à questão, então, as respostas só podem ficar entre a A e a B. A. Possuem personalidade jurídica própria respondendo diretamente por seus atos. Não. Isso é órgão. Órgão não tem personalidade jurídica. Corta a A. Só pode ser, portanto, a alternativa B de bola. Suas atuações são imputadas. As pessoas jurídicas aqui pertencem. Um órgão faz, quem responde é a União. Se o órgão da União faz, quem responde é a União. Se o órgão do Estado faz, quem responde é o Estado. Perfeito. Encerramos, portanto, mais esse bloco. Encerramos, portanto, o X da questão. Agora, é óbvio, quem quiser se comunicar comigo, use o Twitter que vai estar na sua tela. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho